E aí meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo Não estou mais em Los Angeles, estou em São Francisco, agora estou tirando umas férias aqui Mas essa gameplay eu gravei lá na E3 Sim, o PSOV me convidou para um evento fechado para eu ter a oportunidade de gravar Skull & Bones e outros jogos E olha, eu tenho uma lista de todos os jogos que eu gravei na E3, o Nintendo é só você clicar São jogos que estão muito longe do lançamento, são jogos em primeira mão Então você ter gameplay do Patifon ao Vivast, os jogos que vão faltar 6 meses, só nessa playlist Tem que ter na tua prescrição, é só clicar Hoje eu vou trazer para vocês Skull & Bones, que é um dos jogos que eu estou mais ansioso Desde que eu vi o primeiro anúncio dele, vai adiantar, tem mais de um ano já Vai fazer uma cara já que eu vi o primeiro anúncio de Skull & Bones E a ideia do jogo é que ele é um jogo de piratas Mas não que nem a Sea of Thieves, onde você controla apenas um pirata Em Skull & Bones você controla a embarcação inteira Obviamente você é representado pelo capitão do navio Mas você controla todos os postos de maneira muito rápida E é muito louco Há muito tempo atrás, eu sempre gostei de jogos de piratas, exploração, pegar tesouros e tal Joguinho, um jogo há muito tempo atrás, eu queria muito lembrar o nome, eu não lembro Mas era uma perspectiva que nem jogo de estratégia, tá ligado? E você controlava o barquinho só pelo mouse, assim, ficando E aí você ia nos lugares, explorava, pegava tesouros e tal Era muito divertido Mas, meus amigos, quando eu vi Skull & Bones eu imaginei que vinha algo muito melhor E é isso que aconteceu Bom, aí em cima vocês tem a nossa fortuna, que são os ventos favoráveis Tem como também estão os ventos, as fontes de dinheiro e as fontes de loot Tudo isso já aparece aí no canto da tela, que nem vocês estão vendo E a fortuna, né, ela muda todo jogo É a sua sorte, é a sorte não só sua, mas de todo mundo do servidor naquele momento Então, se os ventos estão favoráveis, se tem tempestade, tudo mais A sorte, a fortuna e quem pega isso no começo é sempre aquele carinha ali, meio místico Aí eu tinha como escolher três navios O Black Horn, o Jaguar ou o Royal Fortune E aí eu dei uma olhadinha em todos eles Tem o perfil de vento aqui na direita Tem o poder de fogo, manobra, aceleração O life dos navios e tudo mais E aí eu escolhi o Royal Fortune Número 1, porque ele tem muita vida Então ele tinha mais vida que os outros barcos E eu gostei do estilo de comando dele Me atraiu, certo? E aí você escolhe o seu navio E isso é um ponto muito importante Porque o navio que eu escolhi, mano Vocês não estão ligados Eu ounei Eu joguei tão bem essa parada Que o tiozinho da Ubisoft que estava atrás de mim Que era da Ubisoft Singapura Ele bateu palmas assim Eu falo Eu estou impressionado Eu estou batendo palmas pra você Você foi incrível no nosso jogo Fazer o quê? Né, meu irmão? Mas vamos embora Então assim, no começo do vídeo Vocês vão ver que eu sofri um pouco E quando eu entrei na primeira batalha Eu sofri também, tudo Mas mano, assiste até o final É sério, assiste até o final Que eu fiz um bagulho Ele falou que é incrível Ele bateu o pau Você imagina o desenvolvedor do jogo Bateu o pau pra ele E falou Mano, o que você fez aqui foi incrível Foi muito animal Foi uma sensação muito boa Aí o jogo estava me explicando mais ou menos como funciona Mas eu vou explicar pra vocês Quando você segura o R2 Você tem que apertar e segurar No canto direito e inferior Vocês vão ver que eu estou puxando uma cordinha Você tem que ficar segurando o RP Né, o RP ou R2 Que quer dizer que os seus bonecos ali Os seus tripulantes, os marujos Não sei lá Eles estão puxando a corda E mantendo a vela aberta Ali na direita também A gente tem os ventos Então o vento, por exemplo Estava me empurrando pra direita Não tem muito como ir contra o vento Que nem, por exemplo, o Sea of Thieves O navio fica só lento Não O vento, ele realmente tomba o seu navio Do jeito que vocês estão conseguindo ver aí na tela Aí eu estava testando Porque eu tinha um desses canhões Que jogam muito longe o tiro Né, então eu queria ver mais ou menos Como é que era a queda Você viu que eu dei em cima do navio E errei feio Eu queria ver o tempo de reload Então Ah, não, apesar que eu acertei Esse é o nível de terra Então eu queria testar Como funcionava o jogo Entender um pouco Aí, por exemplo, está na mira Então como vocês podem ver Eu queria ver a altura que ia E tal E eu percebi que toda hora mudava de mira Então eu joguei pra frente Eu queria ver os ângulos Eu realmente estava explorando Sabe aquele começo de jogo que você pega? Então Eu fui explorando Nessa jogatina Que a gente estava tendo no Ubisoft Era uma sala fechada Só de Skull and Bones Tinham Acho que eram uns 18 computadores E olha Eu estava levando tiro de outra embarcação Já explico isso pra vocês E aí tinha uns 18 computadores Era todo mundo jogando no mesmo servidor Então aí a gente vai encontrar NPC e player Que é a ideia do jogo final Tá Então, por exemplo Esses dois aí Eu acabei de matar um deles Era um NPC Aí eu fui Beleza Quando você destrói Você luteia Tanto material quanto dinheiro E aí tinha um outro navio maior me atacando Observem que Toda vez que eu giro a minha câmera no canhão O meu canhão embaixo muda Porque todas as direções que você vira Vão ter canhões específicos E cada um tem a sua própria munição Isso aí é quando você está quebrado Você usa o repair E ele conserta o navio Então toda direção que eu virava Tinha um grupo de canhões diferente Aí no caso eu estava tentando jogar o boteirão Aí estão os canhões na direita Eu tinha 35 balas na direita E tudo isso eu estava ainda demorando um pouquinho Para prender No comecinho o ritmo Eu estava muito perdido Eu estava mandando tiro Eu não estava entendendo Uma coisa que é importante vocês perceberem É que quando eu acerto as velas A barra branca de vida do adversário diminui Quando você acerta o corpo do navio A barra é vermelha Se você acerta o corpo O navio Ele afunda E se você acerta as velas Ele perde velocidade O que te dá uma vantagem Na hora da batalha Aí estou usando os canhões frontais Então eles atiram correntes Tem menos munição E tem menos poder de fogo Mas como eu já mirei bastante Nas velas dele Ele já começou a perder mobilidade Eu comecei a jogar um pouco para a direita Mas eu entrei no ângulo dele Ele me arregaçou Ficou tudo no meu casco Em cima ele tem o level É muito importante subir o level Quanto mais alto o level Mais forte o navio Mais difícil derrubar ele Por N motivos E aí eu estava arregaçando O corpo dele com mais E ó Vocês podem ver Os canhões da esquerda Recarregando 27, 28 Então você tem Todos os canhões Eles ficam o tempo inteiro Recarregando Então aquela parte da rotação Que normalmente Vocês jogam com o navio Essa parte da rotação É sem tiro E no screen bonus não, velho É tiro o tempo inteiro Porque a frente do navio atira Atrás do navio atira Então o tempo inteiro Você tem que estar de olho Na sua vida Na sua munição Na sua posição no mapa No vento Olha como o vento Toma o meu navio pra direita Aí eu vim de frente Eu queria Abauroar Como se chama Quando se bate de frente Eu queria bater de frente Nem eu não consegui Destruir a vela Vendo ó Destruir E aí eu continue arregaçando Só que aí ele virou As portas pra mim E começou a atirar Eu também muito dano Desse navio Eu não precisava disso Eu podia destruir dele Muito fácil E ó Aí eu dei a lateral pra ele Ele destruiu Então tipo assim Como eu escutava mano Fui perdido E o maluco falava comigo E eu não escutava o maluco Foi um desastre E aí eu consegui pegar Mas olha o estado Que eu deixei no meu navio Usei o Repair O Repair recupera Tipo sei lá Meia vida do navio Como vocês podem ver Nesse processo da animação Se alguém te ataca Você perde o Repair Eu tinha três kits de Repair Ou quatro Acho que eu não tinha três Não tinha três E não tinha Tinha três Segurando pra cima Na direcional Ali no meio Era um tesouro Era um tesouro do navio Do navio afundado Tá ó Um tesouro Que spawnou Não era realmente Um navio afundado E tava todo mundo Tentando pegar ele Certo? Quando você vai entrar Numa treta dessa De querer pegar um tesouro Tá todo mundo Querendo pegar o mesmo tesouro Aí dos lados A gente tinha Alguns inimigos E todos eles são NPC Quando for player Vai aparecer que é player E eu vou encontrar Com o player aí E não vai ser legal Eu tava tentando muito Jogar na direção do tesouro Mas percebam que o vento Tava vindo do tesouro Se vocês olharem na direita É por isso que o meu navio Não conseguia virar De jeito nenhum E aí foi a hora Que eu comecei realmente A tentar brigar Contra o vento Eu queria realmente Tentar bater de frente Com o vento Pra ver o que aconteceria Certo? Eu não tava Eu não tava ainda Entrando na minha cabeça Por isso que eu não poderia Navegar na direção Que eu queria Tá ligado? Como é que eu vou? E aí? Passando o tesouro Terripe Tá ligado? Então Eu realmente tava bem Preocupado Com a limitação De movimentação Que a gente vai entender Mais pra frente Que não existia E... Mano Nossa É muito bom esse jogo Eu tava muito viciado mesmo Meu Deus Eu vou jogar muito isso Sério Em live principalmente E tudo mais Vai ser topíssimo Mais uma vez Se você quiser ver Mais lançamentos da E3 O link tá aí No topo da descrição Bom Aí a gente tá vendo Uma batalha Essa é a parada Tem os NPCs Que são Normalmente Frotas imperiais De Portugal Inglaterra Essa é a de Portugal E tal Mas tem também Piratas E tem os players E quando você tem Algum navio muito grande Muito poderoso Atacando Normalmente Os piratas vão se unir E atacar Depois que vocês derrubarem Quem vai ficar com o loot Quem vai ficar com o tesouro E aí a hora que os piratas Entre si Se atacam São piratas né Pessoal Não dá pra confiar Muito não Isso é o que eu tava falando Pra vocês sobre a gente Controlar o navio inteiro Então a gente tem como Ir mudando Onde a gente tá Pra observar Pra ver a movimentação Isso é uma parada Muito foda Nesse jogo Porque Você realmente Tem todo um controle Olha o tanto de navio Que tava circulando Esse tesouro E eu tentando De alguma maneira E o vento Mas sempre contra mim Daqui a pouco Eu vou pausar E vou mostrar O menu de ventos Pra vocês E aí o desenvolvedor Do jogo me explicou E aí me ajudou bastante Mas aí Se eu tiver acertado Aqui dele Eu podia derrubar a veira E eu ainda queria Abauroar alguém Mas eu não tava conseguindo Aí eu comecei a tirar Na vela Olha aqui Olha aqui Olha aqui Aí alguém Derrubou Beleza Caiu A gente dando a volta Movimentando Tinha outro navio ali Começando a levar Tiro de vítima De todo lado Essa hora Aí eu tava começando A aprender A dominar A técnica de defender Porque você pode Mandar o seu A galera baixar E você tanca um pouco Do dano Você não tanca muito Mas você tanca um pouco Do dano E eu demorei um tempinho Também pra entender Como é que funcionava isso aí Que aí já também Já é técnica De Assassin's Creed Então eu misturei Assassin's Creed Sea of Thieves Nesse jogo Ficou Ficou embaçado Pra eu Me posicionar direito A gente tinha mais um navio Pra ele já cair A gente foi posicionar dele Ou mais uma vez Atirando na vela Eu não tava entendendo O que o maluco Tava me ensinando Ele tinha sotaque Ele ficava tipo Atirando Não atira na vela Atira no corpo Não sei o que E aí eu apanhei Pra cacete De um navio Que eu não deveria Até apanhar Não sei se vocês estão Podendo ver aí Eu podia Quando tem essa marca Que você pode invadir Sendo o que ele me falou Quando você invade Um navio Você ganha mais tesouro ainda Mas é muito difícil Isso Aí deu a merda Calei o caçador de recompensa O Bound Hunter Eu recebi o aviso De que eles estavam perto E eu não me precavi Pra isso Então tinha mais um tesouro Aí no chão Tinha um cara Do outro lado A gente tava tomando Tinho de todo lado Olha que situação Crítica Que eu me coloquei Nessa hora Certo? Olha isso Um monte de navio Um monte de tesouro comum Então toda vez Que aparece um tesouro Aí eu mandei consertar E tomei tiro Viu? Então eu perdi Um kit de reparo Porque eu tentei mandar Um reparo E tomei um tiro Eu não entendi O que tava acontecendo ainda Eu tava tomando tiros Na minha direita Aí vem um navio Bem meado Me atacar Eu levei pra treta Aí eu já tava Entendendo que era Pra tirar no corpo Já ó Mantendo minha mira Mais baixa Tipans Apanhei pra cacete Mas Derrubado Tranquilo Olha a minha vida E eu comecei a apanhar 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 E olha aí Um nível 18 E aí eu falei Mano Lascou Só que era NPC Então eu falei Vou tentar fugir desse maluco Né Então Comecei a me jogar pra esquerda Que era a direção do vento Pra ver se eu ganhar velocidade Eu tava muito machucado Eu tava com 7.000 de HP 6.500 agora Passando um aperto Tenebroso Tenebroso Olha isso Circulei A movimentação Mandei um repair Tá Tentando consertar Tomei tiro Perdi mais um repair Acabou os repairs Tentei me proteger Tava dando o máximo de braces possível Tentando tudo que eu consegui Mas eu não tinha como O maluco circulou Olha lá no fundo 2 player Player 4 Player 5 Ali já é player mesmo Ali no fundo Não era NPC Era player Aí eu comecei a tentar revidar Mas eu tava muito lascado E aí Vem O golpe final E eu não esperava E aí você tá falando Pô paciente Mas você tá tragode no joguinho Eu vou desculpar Só um pouquinho Calma Porque eu tava aprendendo ainda Vamos lá Beleza Direito Entendi de todo jeito Olha minha vida 3.500 3.300 Muito na risquinha Consegui jogar um pouco pro vento Comecei a voltar Tentar de novo Jogar pra direito Tava tomando porrada De todo lado Olha aí 2.900 2.500 Mandei a galera baixar Essa é a famosa hora do desespero Né amigo E ó De frente A bagaça toda E aí eu não aguentei Do nada Eu perdi tudo E eu falei Velho E olha ali ó Afundado por player 4 Tá vendo Foi player Não foi o cara Eu sei Eu também me enganei Eu também pensei Que tinha sido ele PC Aí eu voltei E eu podia mudar de navio Mas eu falei Mano Quer a true Não vou trocar de navio não Eu vou manter o mesmo navio Porque eu gostei dele Só que eu tava aprendendo Mas aí eu me liguei Que eu não tava usando Uma coisa nele E aí vocês vão entender Todo navio tem uma habilidade especial E a do meu Era ancorar Então como que funciona O meu navio Ancora E a munição lateral dele Fica infinita Tá Guarda isso na mente Tá bom Então guardou HP do meu navio Habilidade de ancorar Fechou Vambora Aí mano Já voltei Porque no primeiro Ah Esse é o mapa de ventos Isso é muito interessante Você tá vendo esses pontinhos Brancos que andam Isso é o mapa de ventos É o mesmo mapa de ventos Por exemplo Do Windy Que é um site Pra ventanias Então ali você tem Todo o caminho do vento E por ali você pode planejar Boas rotas As linhas amarelas São rotas comerciais Os navios vermelhos São NPCs Os pontos amarelos São os objetivos Os tesouros Que a gente tem que pegar E a verdade Quando a gente vai jogando E pegando esses tesouros Entendi o vento Comecei a pegar o funcionamento Do meu barco E eu falei Beleza Vambora Você pode ver que agora A partir de agora Eu não solto mais o RT Que é o botão de aceleração Porque o tempo inteiro Sua cordinha tem que ficar puxada Pro seu navio ir mais rápido Tentei ajeitar o máximo Que possível pro vento Acho legal vocês observarem A tremulação do navio Quando o vento bate Isso é uma parada muito legal Que afeta a luta Porque se o vento estiver batendo Na sua direita Se o navio vai inclinar E seus canhões Vão atirar mais alto E mais distante Então tudo isso Tem que ser levado em consideração Se eu for atirar pra esquerda Nesse momento aí Eu tô lascado Porque meus estudos Eu vou bater tudo na água Eu vou bater tudo na água Então toda essa parte É o que deixa esse jogo Muito maneiro A estratégia é muito importante A agilidade A skill também é muito importante Então você tem que saber dosar As duas coisas A habilidade E estratégia E os dois vão fazer A mecânica do jogo Ser muito boa Nossa Que bom mano Meu Deus Vocês vão ver daqui a pouco A hora que o bagulho fica louco Aí não Vocês vão ver que o vento Começou a colaborar Eu consegui manipular ele De alguma maneira Que eu conseguisse Lootar isso aí Mas eu não tava entendendo direito Ainda como looteava Então eu ainda tava tentando aprender Que é só 10 minutos a mais de demo Como vocês podem ver ali do lado Consegui Segurei lá Aí você pode escolher Se você quer um repair kit O loot Ou disfarçar o seu navio Aí eu optei pelo loot Meus piratas atacam Lutei um Os tesouros Voltam pro nosso navio E aí a gente tem Mais baús Ou seja Se torna também mais atraente Pro resto do jogo Peguei um ventinho Falei Vou seguir essa rota Vou tentar pegar ela E vou tentar entrar na linha amarela Que é uma rota de comércio Pra ver se eu encontro Algum navio pra eu afundar Certo? Meu objetivo era Afundar Dois navios de guerra portugueses No jogo Porque a real É que eu queria vingança Eu queria matar player Eu tava ali Pra destruir Aí você tem toda a informação Dos navios Que você pode enfrentar E tudo mais Olha ali Olha o que eu achei ali Player 3 Tá vendo? Player 3 ele apareceu Aí eu falei Mano Fio 9 minutos Eu direi pro maluco Ele falou Não, não vai pra aí não Falei Vou mano Vou Porque o bagulho aqui é louco Porque aqui nós é muito louco No rolê Certo? E aí já fui pra cima E aí já comecei a calcular Olha ali que eu achei Olha ali Olha ali Cês viram? Cês viram? A vingança não quer Player 3 e Player 4 ali Já comecei a me jogar Dar o máximo de comando De velocidade Previ a movimentação Adiantei o tiro E Acertei Cês viram no negócio Que acertaram o teatro E beleza E o Player 3 ele pra cima Começou a me dar tiro Com o canhão da frente Eu sabia que tinha o canhão da frente Aí comecei a jogar Pela lateral Ele arregaçou Também de tiro Isso aí é Player E eu comecei a ficar preocupado Porque eu estava me cercando Eu falei Meu Deus Me chocou muito preocupante Porque eu queria ter esse nevado Aí usei minha habilidade Usei minha habilidade Olha meus tiros Infinitos Ele tentou na minha baldinha Bauruá Só que ele não teria chance Do que eu estava com tiros infinitos E ele provavelmente não sabia disso E aí ele namorou Mas eu consegui derrubar ele Meia vida meu irmão Meia vida estava suave Comemoramos Player 4 na frente E se o Player 4 tivesse vindo Eu estava lascado Mas ele não veio Aí eu dei um e pé Galerinha Levantou O negócio de novo Eu falei Beleza Estamos Com o navio atracado Ancorado Soltei a âncora Joguei A minha vingança Estava na minha frente Meus amigos Player 4 Era muito louco Porque o Jovem Red Estava jogando comigo também Eu quero muito ver A gameplay dele Depois que ele berrava Horrores E aí ó Joguei de frente Tendo ciência Da minha movimentação Tendo ciência Que ele teria dificuldade De acertar os tiros dele Não parei Tentei um pouquinho de tiro Player 4 full life Ancorei E aí foi mano Vem cá Ó Ó a vida dele como desce Que nem água O desenvolvedor do jogo Já estava ali atrás de mim Já Meu Deus O que você está fazendo O que você está fazendo Isso está insano Eu falei Confirma Confira com o papel Que aquilo está tudo maluco Meu amor Garoto Me graça Me graça Me graça Estava com o navio fugido Sete minutos de demo Eu falei Mano Vamos dar uma olhadinha Aqui pela região Vamos ver Estava no meio De uma rota De comércio Isso é interessante Também De a gente se posicionar Aí tem toda a marcação No mapa Também Tem a marcação no mapa E tem a marcação No oceano Também O que Ajuda a gente A ter uma noção Do que está acontecendo Aí eu estava testando Mais Como que você poderia me ver Eu larguei o loot Ele do lado Também caguei Porque não era meu jogo Era só uma demo Para testar porrada mesmo Aí o cara ficava desesperado Pega o loot Pega o loot Mano Onde está o loot Olha ali Ali não sei o que Aí beleza Fui lá pegar o loot Só para deixar o dev feliz Aí ó Só daí eu já podia ter pego Eu queria aproximar Ele falou Não é só apertar o ap Não sei o que Aí eu vacilei Enrolei Aí peguei rapidamente Luteamos o navio Que afundamos Rotacionei Mais um naviozinho Comecei a observar Vi que tinha bastante navio ali E aí encontrei O que eu queria Player E o maluco Mano O que você está fazendo E eu falei Relaxa meu irmão Relaxa Que isso aqui é louco mesmo Vou para cima Que o mano é doido E ó Se você assistiu até aqui Porque você curtiu Os jogos de 3 Também tem a lista O link está no topo da descrição Clica que você assiste Mais uma porrada De gameplays exclusivonas Capturadas direto De Los Angeles Então vambora Aí beleza Estava tentando entender o mapa Sessão encerrava em 5 minutos Falei velho Eu preciso ser god aqui agora Estava full heal Com o kit de reparo Ainda por cima Alguns NPCs No caminho de nível baixo E eu falei Mano Caguei para os NPCs Eu quero aquele player 8 Que está dando pala Falei vamos pegar ele Certo Aí ó Eu já sabia que isso ia me dar em frente Eu sabia Falei irmão Se quiser me complicar Olha os NPCs que estão atingindo em mim Falei irmão Vou ignorar Usa o vento Passei para a esquerda Falei para a direita Aproveitando o máximo de vento possível O player 8 estava tentando fugir pela minha esquerda Mas eu não ia deixar Eu falei De mim não Ah você jogou muito gostoso Mano Vocês não estão ligados Eu estou muito empolgado Para essa parada de lançar Imagina mano Falei 10 horas de live desse jogo Falei assim ó Derrubar Ele dominar o voceano inteiro Aí beleza Aí de trás Nas costas eu estava levando o tiro dos NPCs Que eu ignorei Mas o meu alvo estava definido Player número 8 Entrou em conflito ali com o naviozinho Existiu uma chance dele não ter me visto Inclusive o dev falou Ih se o pai não te viu Aí vocês vão ver Se ele me viu Ou se ele não viu Porque ele só vai morrer Se nem sabendo a outros Se liga Aí já estava mirando Que vocês sabem né Acertar esse tirinho aí É muito bonito Eu te amo O vento não estava muito a meu favor Mas a vela dele está levantada Porque ele está focado na treta E eu não Eu estava Mano Mantendo a vela baixa Vou tentar participar um pouquinho O movimento dele O tiro subiu Desceu Meu amigo E estourou nele Bem no casco Hum Que tiro no casco Aí ele me viu né Aí chamou a atenção Que sabe Meia vida A gente tem que ficar ligeiro Porque se ele puxa o kit de reparo Estourar um hit pelo menos Só para parar o reparo Ele começou a atirar em mim Eu falei mano Tranquilo Vou trancar Estava segurando A porrada estava machucando E aí Ancorei irmão A hora que eu ancorei Aí o bagulho ficou louco Eu acabei um pouquinho antes da hora Foi um erro Mas eu sabia que a posição dele Ia acabar e a minha não E olha como o tiro cai Nego Que nem chuva de ferro Estouramos Regaçamos Terceiro ativo já hein Que coisa bonita Mais um afundei Aí já dei aquela olhadinha Estava tranquila a região Mais três minutinhos de beta Mandei aquele reparo do navio Não mandei Permite que eu não dava Ah não Mas eu vi os players Estão vendo ali ó Estou tendo treta de player Falei não Vamos pegar esses caras Pau nem mandei o repair Porque eu falei Tá acabando o tempo Eu não lembro Eu acho que tu mandado Ah mandei Sabia Falei para você Que eu tinha mandado o repair Beleza Nego consertado E eu falei mano Só vamos Navega como tudo E vamos pegar aqueles caras ali Que eles estão tretando também E mano E eu me errava velho Eu sou muito louco Nossa Eu sou muito bom velho Eu estava ansioso Para gravar esse vídeo aqui Para mostrar o processo Porque eu gostei muito Do Squarebonus Foi muito bom Foi uma das coisas mais diferentes Descursos de jogo Estar de meu alvo né Tinha NPC Tinha tudo Mas o que a gente queria Era o player Eu não lembro Acho que eu não cheguei não Acho que não ia dar tempo não Ah não Ele estava com o pé na cola Mas será que cai Eu não lembro o que acontece Eu vou lembrar Acho que ele está Mais uma treta O player vai ficar por aí O player deve estar por ali Eu lembro que eles tretavam Entre eles E eu consegui ainda Farmar mais um Vamos ver se foi isso mesmo Eu não lembro Qual é aquela parada É muito louco Porque um monte de coisa Vai acontecendo no navio também Para respeitar a atenção Os detalhes Sempre tem alguém Escalando a rede Critando Fazendo algum serviço Sabe Isso deixa o jogo Muito imersivo É mas olha aí Olha esse predict Olha esse predict Hum Será a Patrissif Acertou Será A Patrissif Não é Não é Meu irmão Vamos embora Aí sabia que era treta Dois minutos Para o fim da partida O Deve já estava maluco Eu falei Ele vai Ancora Eu falei não Ancora Aí eu não Ancora Ele batia a pau Isso foi lindo Isso foi lindo Parabéns Olha Um minutinho Aí eu derrubei Já soltei o controle Já foi embora Porque eu vou Estou muito louco Quem é mais escuro? Bônus Saca o dedo nesse like Manda nos comentários Que eu vou peter A Ubisoft Para me dar um acesso Antecipado Para esse jogo E se você quiser Mais vídeos da E3 No topo da descrição Tem a playlist Clica lá E mande aí nos comentários O que vocês acharam do jogo Eu estou muito empolgado Eu acho que vocês também estão Então tamo junto É louco para lançar É dois Um beijo Tchau